E a partir de segunda-feira, o contribuinte pode consultar o sexto lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 2 milhões de contribuintes vão ser contemplados com restituições também de anos anteriores. O crédito estará na conta do contribuinte no dia 17 de novembro. Para consultar a declaração, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita tem ainda aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta, as declarações do Imposto de Renda e a situação cadastral no CPF.